E aí galera, o que é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo trazendo pra vocês Homem-Aranha, também vou comentar aqui sobre a Microsoft, porque cara, deu muito ruim realmente pra Microsoft. Primeiro eu quero falar aqui sobre o Homem-Aranha, porque aparentemente o jogo deve sofrer algumas mudanças de datas, pelo menos é o que tá indicando aí a InsomniGames, né? Por quê? O discurso da InsomniGames é que o jogo iria sair ainda esse ano, né? Em 2023 eles estavam falando aí, não, o jogo vai sair em 2023, confiem que o jogo vai sair em 2023, só que agora eles estão usando outras palavras pra meio que indicar que o jogo talvez não saia esse ano. O que eles estão usando agora é que o jogo vai sim sair nesse ano fiscal, ok? E isso muda completamente, por quê? Antes o discurso era, não, o jogo vai sair em 2023, eles revelaram o trailer inclusive com a data 2023, eles falaram aí prometendo para os investidores que o jogo ia sair esse ano ainda, mas agora o discurso mudou, como eu disse pra vocês, reiterando aí para os investidores que a sequência do Spider-Man chega no ano fiscal, né? Então eles já mudaram aí de 2023 para o ano fiscal, o que significa? Que o ano fiscal da Sony vai aí, no caso da InsomniGames, né? E da Sony no geral, vai até o dia 31 de março de 2024, cara. Então se eles estão prometendo agora já mudar o discurso que vai sair em 2023 para vai sair no ano fiscal de 2023, significa que o jogo pode sair até 2024 no ano fiscal, né? Que vai até 31 de março. A gente sabe que o ano fiscal das empresas, ele não é como a gente tem no nosso calendário, né? No caso, o ano fiscal aí de 2022 terminou em março agora desse ano, 2023, e o ano fiscal de 2023 acabou de começar e só vai acabar em março do ano que vem. Então vai demorar bastante ainda e eles têm essa janela aí do lançamento, né? No caso, lançar no ano fiscal de 2023, que vai até 31 de março de 2024. Isso, como eu disse pra vocês, já muda as coisas, né? Já muda aí o papo que o jogo sai esse ano. Eu espero que eles não tenham adiado, mas se for realmente pra adiar, a gente sabe que vai sair um jogo muito bom, né? Como aconteceu no primeiro Homem-Aranha. Vamos torcer pra que a Sony revele o trailer finalmente nesse evento que vai acontecer em breve, né? Em junho. E lá a gente tem a data de lançamento do jogo finalmente. Quem sabe pra esse ano vamos torcer sim. Mas já fica a notícia pra vocês que o jogo pode sair só ano que vem, ainda no ano fiscal de 2023. Mas pra gente aqui, meros mortais, seria 2024. Qualquer outra informação, claro, eu trago pra vocês. Mas é muito bizarro ver essa mudança aí de modo de falar de quando que o jogo vai sair, né? Enfim, comenta aí embaixo sua opinião sobre isso. E vamos falar aqui rapidinho da Activision novamente. Porque, gente, a CMA nessa confusão toda, né? Pra quem não sabe, a Microsoft foi bloqueada aí de comprar a Activision, né? A CMA bloqueou a compra, a Microsoft vai recorrer. Parece temporada de novela, inclusive, porque o presidente ali, né? O Bob Kotick da Activision, ele falou que isso ainda está longe de acabar. Parece final de temporada, sabe? E agora a gente tem mais uma informação desse caso. Várias informações, na verdade. A gente sabe que a CMA recebeu informações aí que o Google Stadia teria fechado devido que o COD não foi bem lá. Isso não tem nada a ver, né? Mas a galera da CMA meio que não sabe muito coisa de videogame e recebeu essa informação. E eles levaram isso em consideração. E outra coisa que aconteceu é que a CMA agora teria impedido a Microsoft de tentar comprar a Activision pelos próximos 10 anos. E isso é muita coisa. E isso vai até no acordo que a Microsoft tem feito com várias empresas, né? Que ela fez acordo 10 anos aí, prometendo que o jogo ia sair nessas plataformas. Fez acordo com plataformas de nuvem, né? Fez acordo com a Nintendo, prometendo que o jogo ia sair nessas plataformas ainda. E a gente sabe que agora a CMA teria impedido a Microsoft de comprar a Activision Blizzard pelos próximos 10 anos, ok? E o acordo com a Nintendo teria sido desconsiderado pelo órgão por não ser confiável. Então, cara, a Microsoft tá realmente numa situação muito ruim aí. Eu, sinceramente, acho que isso vai acabar não passando, porque a Microsoft tem até agosto, se eu não me engano, até meio do ano, pra que essa compra passe, né? A data limite. A Microsoft não vai conseguir, pelo menos eu acredito, mudar essa situação até a data limite, né? Que eles têm pra essa compra passar. Até lá, claro, muita coisa vai rolar, mas não acho que eles vão mudar a CMA até lá. Muita coisa vai acontecer, mas acho muito difícil isso passar, né? E a Microsoft vai acabar desistindo, cara, porque isso tá gastando muita grana pra eles. Não vai valer muito a pena investir mais nisso, né? Até mesmo tentar novamente a compra. Inclusive, quem vai sair ganhando nisso é a Activision, né? Porque existe um acordo, né? Tá no contrato que se a compra não passar, ainda assim, a Microsoft vai ter que pagar ali devido à tentativa de compra. Meio que ressarcia esse período que eles foram tentados em serem comprados. A Microsoft vai ter que pagar ainda milhões pra Activision. Então a Activision vai sair ganhando nisso tudo, cara, ainda. A Microsoft que deve sair perdendo. Enfim, né? É uma novela que não acabou ainda. Eu quero muito saber perdendo vocês sobre tudo isso. Eu espero que isso acabe logo, porque, cara, já tá chato até pra gente aqui conferir essas informações, porque sempre sai informação da Microsoft falando um negócio, CMA falou outra coisa. Ainda tem o FTC, o órgão regulador dos Estados Unidos, que não falou nada ainda. Cara, é muita novelinha, sabe? Da Sony, Microsoft. Eu espero que isso acabe logo. Eu espero que quando chegar no meio do ano ali as coisas se resolvam, tanto pra Microsoft comprar logo ou pra ela desistir logo de vez desse negócio, né? Vamos ver. Mas fica a informação que a Microsoft, pelo menos lá no Reino Unido, está impedida de comprar a Activision pelos próximos 10 anos. Vamos ver como é que isso vai se reverter nos próximos dias, né? Comenta aqui embaixo a opinião de vocês sobre isso. E eu vou ficando por aqui. Também não esquece de comentar aí sobre a notícia do Homem-Aranha. E se você não conferiu o vídeo que saiu ontem no canal, eu falo aí sobre um bug crítico no Star Wars Jedi Survival. Se você tá jogando o jogo, vai lá conferir, porque é muito importante, porque você pode perder seu save, cara. De novo, mais um vídeo desse jeito, porque temos mais um game com um bug assim. Beleza? Vai lá conferir se você tá jogando o jogo. Inclusive, ele tá aparecendo na tela pra vocês. Vou ficando por aqui. Um abraço, galera. Fiquem com Deus. E fui.